Querido Romã e Amigo Nan, Está é momento para a devoção de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Alabai glorificado o nome da Uripa Sempre. O Tata Santo, nosso suplicado circuncidado, Coração e coração de nós, Quase nos possibimos, Senhor, A Uripa Sempre, com o interno nosso coração, Nos mente e nossa alma, E com o interno nossa força, Nos agradecimos, Um do que o perdão de nos picanam, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta lei, o fórdima é a titular, Lobo recebe o poder. Escribi, do de Ellen White. Há oito de ojo estes. Tema, E testigo não inspirar, Para dar testemunho. Lo que nos amira e tende, Nos está proclamando na boasso também. Para boasso também, Pôr em comunhão com nós, E de verdade, Nos comunhão com o Tata e com o Seu Jesus Cristo. 1 João 1, Versículo 3 É obra com a começar, De debilidade e escuridade, A seguir aumentar e fortalecer. Cazam de publicação e missionam, De outro país, Da testigo de crescimento aqui. Na lugar de a primeira edição, De nosso corante, Quando nós estávamos aqui, E o pós-cantor de uma letra, A autor luna, Nós está publicando, E mandando 100 milhas de cópias, De nossas várias revistas, Foras e oficinas, De nossa publicação. E mandando, Deus está dando a sua obra, Para prosperar e edificar. Minha experiência, Depois, Está contando a história, De outro, De um projeto, De um alante entre nós, E que a obra de minha vida, Eu estou intimamente vinculada com ele. Para a edificação, De um instituto aqui, Minha casa e Ami, Atraja com o Perno e com a voz. Pretender de registrar, Mas que está de uma forma corta, E experiência, E onde há um ativo, E o pós-cantor de aqui, E o pós-cantor de aqui, E o pós-cantor de limita, E o pós-cantor de aqui. Satanás, Su esforço, Para estroba e obra, E para destruir e trahar, Não é terminar. Mas Deus está dando a cuidar, Para sua servidão e para sua obra. Donde repassar nossa história de passado, Donde cada passo de adelanto, Tenda nossa posição presente, Me porbiça, Alabar Deus. Ora me mira aqui com Deus, A realizar, Me torno a llenar, Com admiração, E confiança de Cristo, Como nosso líder. Nós não temos nada de teme, Para o futuro, Com excepção, Se nos lúbida e maneira que o Senhor Aguiar-nos, E sua senhança, De nossa história de passado. Nossa debedor na Deus, Para usar cada oportunidade, Que ela confia na nós, Para dar na verdade, Do de santidade, De carácter, E para mandar um mensagem, De advertência, E de consolação, De esperança e amor, Na esnão com toda a escuridão, De enganho e pica. Querido ouvinte, Cora, Maiang batim um cita com Deus e conosco. Te maiang com Deus que.